Se fala Tava fazendo o que, pá? Roubando, invadindo a casa dos outros, foi? Eu sou viciado, tava desesperado Desesperado pra fumar grave, foi? Foi, eu já fiz 15 tratamentos, não consigo parar, eu sou de família Minha família mora e brota, minha mãe e meu pai na graça Eu não tô conseguindo parar Não consigo Não consigo, eu estudei Na faculdade, mas não consigo parar, não sei porquê Você invadiu a casa dos outros, rapaz? Residência de trabalhador, cidadão de bem, você invadindo? Estamos desesperados, tudo bem Eu peço aí, pelo amor de Deus, que me dê uma chance Eu não consigo Não consegue o quê? Eu não consigo parar de fumar essa droga Eu tô com problema de saúde por causa dela, não consigo A vítima tá aqui, nervosa, tomou um susto, de repente em casa dormindo, aparece cidadão Uma situação dessa é um absurdo Eu tava entendido quando ele invadiu, foi? Eu tava dormindo, eu tava chamado pra ver uma situação dessa Tempo de agredir sua filha, sua esposa? Com certeza Com certeza Com certeza Você não sabe que um cidadão desse é capaz Você toma um susto de... É capaz de infartar Mas você trabalha a vida toda Pra encontrar um sujeito desse dentro do seu estabelecimento Que você cuida Vamos ver, o flagrante exclusivo daquilo do Brasil, gente O rapaz tentou invadir uma casa aqui na região da Bonocor E na hora que ele já estava saindo com o material furtado O dono apareceu, tava chegando com a filha e a esposa E aí, tá arrependido? O sistema ficou bruto, muito bruto pra ele E certamente, agora eu entregari as autoridades competentes Ele tá se fazendo de vítima De que é doente, que isso, que aquilo Mas na hora que arrombou, quebrou Deu prejuízo que nós não sabemos ainda quanto Enquanto vai importar, né? Ele não percebeu que o sistema era bruto Como é seu nome, cidadão? Danilo Arvulo de Freitas Você tem quantos anos, Danilo? 31 E aí, Danilo? Tá arrependido? Tô Eu peço essa oportunidade aí A eles que me deixem embora, pra me tratar Mas pelo menos que você fica Vai, libera você, você vai embora e volta de novo Rapaz, incomodando pessoas de bem Eu vou me tratar essa semana Agora eu tô pedindo aí pro rapaz Pro centro de recuperação, esse meu filho aí Ele vai me dar essa oportunidade pra eu ficar lá O negócio calmou E por que não procurou a vida de trabalhar? Procurei, joguei bola na Vitória já e tudo E você jogava aqui em que posição? É, goleiro Goleiro? Agora acabou fazendo um gol contra, né? Exatamente O sistema é bruto? Com certeza Aqui o Zé Osegurança Que auxiliou O morador na prisão Chegou no momento exato Deu todo o apoio, né, guerreiro? Como é que foi a situação? Exatamente O alarme disparou E o meliante havia arrombado Pegou esse material que você pode ver aqui Mas não deu tempo pra ele Pra ele obter o sucesso E ele sabe que o sistema vai ficar bruto pra qualquer um Não pode roubar na área aqui do Bonocor Porque a segurança tá atenta O índice tá muito alto de arrombamento E não tem jeito A gente não brinca serviço Agora pedir apoio à polícia, né? É, com certeza Apresento ele às autoridades competentes Pra poder tomar as providências cabeladas O sistema É bruto Aqui materiais Mais de fiação Por causa de coisa Você normalmente vende esse paquinho Já tem um cliente certo, né? Não, não Vende na boca Não, eu não costumo fazer isso, não Não, você Não, eu não costumo fazer isso, entendeu? Eu peço dinheiro em minha casa Minha mãe Meus pais Eles não me deram hoje Eu aí Fiquei agoniado Você tá dando baratinho? Eu tô dando baratinho Tá de conversa fiada? Eu tô dando baratinho Eu chego lá em casa Minha família tem condições de me dar o dinheiro Só que hoje não quer me dar Por que você veio roubar? Eu não me deram o dinheiro hoje Por que você veio assustar os moradores? Mulheres Pais de família Crianças Em tempo de agredir uma pessoa Acabaram esse assalto em tragédia Eu não sou violento Não, né? Não Agora que você tá detido, não é isso? Negativo Não? Porque quando você tá Com a arma na mão Tá com a faca Vocês ficam tudo violentos Aí depois que é detido Né? Aí dá um ade santinho Não é verdade? Vamos solicitar as rondas Da polícia militar Que sempre apoia aqui nessa área Ele não vai voltar mais não Ele sabe que o sistema é bruto Não vou voltar mais aqui não Diga O sistema é bruto ou não é? É É bruto? É bruto O sistema é bruto O sistema é bruto Me perdoe, meu velho Por favor Te peço perdão Tu me deu a chance Pra eu me tratar Por favor Eu sei Eu tô com tratamento Pra ser iniciado Semana que vem Eu te peço por favor Eu te peço por favor Eu sei Por favor Eu sei Eu nunca entendi aqui não Eu nunca tentei não Eu juro o senhor Me ajude Ô Zé Me ajude Por favor Eu não vou fazer mais isso não Agora chega aqui Zé A viatura da 26ª Companhia Sob o comando do Sargento Sérgio Ele vai ser conduzido Pra 6ª Delegacia Né Sargento? 6ª Delegacia Foi pedra aí E flagrante aí Pelo pessoal da segurança Patrimônio animal particular E nós aí vamos dar um apoio aí Até a 6ª Delegacia Valeu Sargento Obrigado aí O sistema agora ficou bruto Vai correr não né Danilo? Correr pra onde? Fechando a mala agora É com você Zé